Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje a gente vai falar sobre vários temas. Assim que a Wait, Promises, Callback, Error Functions, ou seja, todos os recursos novos que estão sendo utilizados no JavaScript ou ECMAScript, seja lá a forma como você gosta de falar. Tudo bem? Então fica ligado aí, bora começar a aula. 99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Temos diversos recursos que podemos utilizar hoje para fazer com que o nosso trabalho no JavaScript se torne mais simples. Para que a gente possa trabalhar com os callbacks, ou seja, as suas chamadas de volta, de uma forma mais tranquila. Eu mostrei para vocês em algumas aulas anteriores a questão do ASSYNC, Programação Assíncrona. E eu fiz uma ligação ali mostrando para vocês como se você estivesse, por exemplo, mandando lavar o seu carro, né? Uma analogia. Então eu falei que você pediu ali para a pessoa fazer uma lavagem no seu carro ou arrumar alguma coisa para você. Você deu o seu telefone, né? Seu telefone para essa pessoa. E isso ficou de modo assíncrono. Ou seja, quando essa pessoa terminar de fazer aquilo que você pediu para ela fazer, ela retorna avisando você que está pronto aquele serviço ou aquele produto que você decidiu comprar, ok? Então essa ligação de volta é uma analogia para o callback. Ou seja, é você conseguir delegar essa informação para alguém, enquanto essa pessoa está fazendo, você consegue ir fazendo outras atividades até que ela retorne a resposta para você, ok? Então foi com esse sentido que foi criado a parte de assíncrono em JavaScript, né? E é assim que você consegue entender as ligações dos callbacks no JavaScript. Porém, você trabalhar de modo assíncrono, para muita gente que está acostumado a trabalhar de modo síncrono, ou seja, modo sequencial, que é um comando abaixo do outro, sendo que primeiro executa esse, depois esse, depois esse, depois esse, né? Como muita gente está acostumado a executar dessa forma, quem veio de C Sharp, quem veio de Java, quem veio de PHP, está tudo acostumado desta forma de programar. E aí veio o JavaScript mostrando que você pode fazer um código sequencial, mas não necessariamente ele vai retornar para você o resultado sequencialmente. Às vezes a ordem pode ser que esse foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro e esse foi o quarto. Ou seja, na primeira opção que você colocou foi a última a ser retornada. Isso é a questão do assíncrono, né? Mas, quando você está programando desse jeito, fica muito complexo para você conseguir entender qual ação você consegue usar com a outra ação, quando você tem uma dependência, ou seja, se você tem uma ação primeira que depende da segunda, essa da segunda que depende da terceira, aí você começa a fazer o seu código ficar desta forma. Por quê? Você cria uma função e aí dentro do resultado dessa função você cria outro, dentro do resultado dessa função você cria outro, dentro dessa você cria outro, e só assim você vai ter o retorno das informações. Você não consegue fazer um código sequencial, você tem que colocar uma ação dentro da outra para que o seu callback possa funcionar da forma antiga, né? Ou da forma, antes de existir, o Async Await era assim que você trabalhava no JavaScript, tá? Com o surgimento do Async Await, você pode então ter uma promessa de retorno, fazendo então com que você consiga programar de forma sequencial, sim, na verdade, programar de forma assíncrona, mas com a sensação de estar programando de forma sequencial, ok? Exatamente isso. Você está programando de forma assíncrona, mas com a sensação de estar programando de forma sequencial, tudo bem? Então, qual que é a ideia? O Promises, nada mais, nada menos, é do que uma promessa que você faz para o seu código. Então, você tem algo que você vai executar assíncrono, e você fala assim, olha, eu tenho uma promessa que isso vai te retornar. Então, pode ficar tranquilo que você vai ter retorno. E aí, o de baixo aqui, que vai fazer a operação, que depende do primeiro, ele fala, ah, então, né, o DEM, então, se você tem essa promessa, eu vou usar você para resolver a minha solução, ok? E aí, você consegue fazer um código com dependência. Porém, mesmo assim, usando o DEM, o seu código ainda continua fazendo essa barrigada aqui. Com o surgimento do Async Await, você tem uma condição de fazer com que as suas promessas sejam rodadas, e você consegue deixar o seu código de forma sequencial, mesmo funcionando de forma assíncrona, ok? E aí, para deixar ainda tudo mais complexo nesse novo mundo do JavaScript, veio também o Error Function, que é a forma de você escrever a mesma coisa de forma diferente. Ou seja, ao invés de você usar a função, você pode escrever uma função sem colocar o nome Function, ok? Assim, você cria uma função, né, utilizando ali os padrões do Error Function, que também é utilizado ali em algumas linguagens, como C Sharp, como Java também, utiliza esse conceito, né? de Error Function. Perfeito, pessoal. Mas agora, para que eu possa mostrar para você, do jeito prático, para que você possa ver executando e entendendo, eu vou ter que ir lá para o computador para te mostrar a forma como você faz, utilizando o callback com algum exemplo real, e transformando esse código em uma programação assíncrona, mas da forma sequencial, colocando, então, o Async Await. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. E eu vejo você, então, lá no computador. Muito bem, de volta agora no computador. Chegou a hora que vocês mais gostam, né? A hora que a gente vai executar tudo na prática. Mas antes disso, sempre ali eu tenho que fazer o meu jabá para mostrar para vocês o que a gente tem na comunidade do Tornosum Programador. E o que a gente tem aqui, meus amigos? A gente tem agora uma novidade. Olha lá, ó. A gente tem a camiseta do Tornosum Programador. Essa camiseta que eu tenho aqui. Então, se você quiser, você pode adquirir a camiseta simplesmente clicando nesse botão. Você vai cair na conversa com a minha equipe, a gente vai negociar com você com uma equação envia e tudo mais. Então, você já pode pedir a sua camiseta. Tudo bem? Beleza, meus amigos? E aqui vocês têm, então, o plano da comunidade fechada. Começa com R$24,99 e tem o plano até R$116. Você também pode escolher qual que é melhor para o seu conforto. E se você quiser desenvolver algum projeto com a gente, você pode contar com a nossa ajuda com a consultoria. Show? Beleza, gente. Agora vamos aqui para o computador. E com isso eu preparei, então, alguns exemplos para poder mostrar para vocês na aula de hoje. Exemplos de callback, exemplos do promise, exemplos do assim que é o 8, para que você possa ver aqui como é que faz isso na prática, tá bom? Perfeito, meus amigos. Vocês já viram, então, todas as aulas de JavaScript que eu passei para vocês. E nessas aulas eu falei bastante sobre programação assíncrona, né? Que é um dos elementos fundamentais para que você possa programar com JavaScript, né? Então, eu vou entrar aqui para vocês verem esta aula. essa aula aqui, programação assíncrona. Está aqui, programação assíncrona. Então, essa aula 21 aqui, ela vai ajudar demais vocês a entender toda essa parte de programação assíncrona que eu estou falando aqui para vocês, ok? Beleza, mas vocês que estão aqui possivelmente já devem ter passado por essa aula. Então, essa parte aqui do promises vai conseguir mostrar para você como você pode trabalhar de uma forma linear sem ter que, então, se preocupar em que lugar chamar as funções. Então, vamos lá. Para entender melhor, eu vou abrir aqui o meu código, ok? Aqui no Sublime já está aberto. Beleza. E aí, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui, sem promise. O que é esse exemplo aqui? Eu, basicamente, quero fazer a leitura desses arquivos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco arquivos aqui que eu quero fazer a leitura desses arquivos e mostrar esses arquivos na tela, né? Só que, olha lá, eu vou pegar esse código e vou jogar para cá e vou executar aqui a leitura de um arquivo somente. Ó, eu vou pegar esse arquivo e vou ler. Então, eu estou fazendo aqui a leitura de um arquivo e aqui eu estou fazendo a leitura de outro arquivo. O arquivo chamado teste.txt e o arquivo chamado teste.txt, tá? E agora eu vou executar este arquivo. Então, eu vou vir aqui e vou dar um node e vou executar aqui, ó, exec sem promise, né? E aí, ele vai executar, ó, primeiro ele mostrou a sync, depois ele executou esse teste, depois o teste 444, certo? Ou seja, ele primeiro mostrou esse aqui, depois mostrou este aqui, ok? Por coincidência, ele tentou seguir uma sequência, né? Ou seja, eu mandei mostrar primeiro essa parte, mas na leitura dos arquivos ele mostrou primeiro o teste 2, o teste normal, depois o teste 4, né? Mas nota que por ser uma programação assíncrona, esse código não mostrou de forma sequencial. Ou seja, eu não mostrei primeiro esse, depois esse, depois esse. Eu mostrei esse, depois esse, depois esse, né? E se eu quisesse, por exemplo, deixar um dependente do outro. Por exemplo, o conteúdo que está nesta variável, eu gostaria de jogar nesta junto para mostrar os dois concatenados. Aí eu começaria a ter problemas, né? Porque eu não posso simplesmente pegar e fazer como lá no Java, como lá no C Sharp, né? Que é colocar a variável igual a leitura de arquivo, né? E a variável mais igual, né? Igual a leitura de arquivo. Isso não vai funcionar porque ele está trabalhando de modo assíncrono. Então, para que você possa fazer isso, aqui no JavaScript você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem a sua função de callback, né? E aí você simplesmente pega uma outra chamada e coloca dentro dessa chamada. Ou seja, você lê o primeiro arquivo e aí você conseguiu ter ele aqui no console.log. Aí você lê o segundo arquivo, depois você, dentro desse segundo arquivo, você lê o terceiro arquivo, depois você lê o quarto arquivo e assim você consegue fazer essa dependência. ou seja, quem está aqui consegue enxergar a variável daqui, daqui e daqui porque eles estão dentro desse mesmo escopo. Para eles estarem dentro desse mesmo escopo você consegue enxergar essas variáveis. Mas o código começa a ficar muito confuso utilizando desse jeito aqui justamente porque você tem uma programação que você tem uma dependente da outra, uma dependente da outra e assim você acaba tendo, então, o seu código um pouco mais complexo, tá? Eu vou pegar aqui o exemplo novamente. vou recortar aqui e vou jogar aqui. Aí assim você consegue ter um dependente do outro e simplesmente mostrar no seu console as informações sequenciais bonitinho, tá? Então essa é a forma de você utilizar ali a programação assíncrona, né? E utilizando aqui os callbacks, então, das funções de leitura que você está utilizando. Já utilizando o Promise, você já tem, então, um pouquinho diferente. O que que você faz? Você pega a sua função que você precisa ler o arquivo e você prepara falando que ela vai retornar pra você uma promessa, ok? Nesse caso, eu criei uma função aqui chamada ler arquivo e falo que ela me retorna uma promessa. Então esse Promise aqui, ó, ele é uma função que você consegue falar assim, olha, eu prometo pra você que eu vou retornar essa informação e aí dentro dela você pode chamar outros callbacks mas de uma forma muito mais organizada, ok? Sem ter que fazer aquele código barrigado, né? Então você consegue, por exemplo, fazer um código assim, ler arquivo e por ele retornar aqui, ó, eu retorno a promessa. Então aqui, ó, é uma Promise, tá vendo? Que eu estou retornando. Então, por retornar uma promessa, eu consigo, através da palavrinha então, né? Ou seja, retorna essa promessa então, depois que estiver carregado, eu tenho uma função que contém então este elemento. Tendo essa função, eu consigo chamar uma próxima promessa, né, ó, consigo chamar uma próxima promessa e retornar essa próxima promessa pra próxima ação que eu vou chamar. Então, se eu chamei essa ação e eu retornei uma promessa pra ela e dentro dessa ação eu consigo chamar uma outra ação porque eu retornei esta outra promessa, se vocês já, como vocês estão estudando as minhas aulas, vocês já viram falar de função recursiva, né? Nesse caso, é basicamente uma recursividade porque eu chamo essa função e dentro do callback dessa função eu chamo ela de novo retornando o callback dela, na verdade, retornando a promessa dela, né? E aí, aqui, ó, eu tenho uma terceira função retornando, então, a promessa dessa outra e assim sucessivamente. Com isso, eu consigo fazer essa relação em cadeia falando que esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Ou seja, fazendo, então, um código que fica um pouco mais organizado. Se vocês olharem esse código com esse código que está aqui, sem o promises, né? Ou seja, um está desse jeito mais barrigado e mais complexo a leitura, esse daqui está um pouco mais simples porque eu preparei uma função que faz leitura e aí eu uso essa função e no retorno dela eu vou retornando essa relação em cadeia fazendo, então, com que um chame o outro que chame o outro que chame o outro que chame o outro de uma forma mais simples, ok? Eu vou executar isso daqui para vocês verem. Vou executar agora esse outro Node e é o exec promise. E aí vocês vão ver que ele executa da mesma forma, né? O mostrou aqui por ele sempre estar aqui embaixo e ele não está participando da recursividade, ele sempre vai mostrar acima de tudo e aí aqui eu vou fazer um código que é um dependente do outro, ok? Beleza. E aí se eu quiser melhorar mais isso daqui ainda, ou seja, nota que aqui eu estou usando função, função, função e função, né? Na forma nova do JavaScript, você também tem o poder de utilizar as Aron Functions, ou seja, você consegue programar com menos código algumas coisas, ou seja, é uma forma de você fazer o mesmo código de forma diferente, porém tirando a palavrinha função, né? E olha só que interessante, colocando então aqui, com Aron Function, eu basicamente tiro, olha a diferença, desta para esta, desta para esta, desta para esta, ou seja, eu tirei aqui o Function, tirei o Function de todas essas funções, tá vendo? Tirei e deixei ela dessa forma, sem o Function, ou seja, usando o Aron Function, eu escrevo de uma forma diferente, né? Você que já deve estar olhando aí, por exemplo, o conteúdo de Ionic, o conteúdo de VueJS, o conteúdo de React, você muitas vezes vai se deparar com uma sintaxe de JavaScript, né? Uma sintaxe, inclusive, do TypeScript, dessa forma, né? E às vezes você pode se confundir, porque você já programa com JavaScript há muito tempo, e aí você olha essa forma e você fala, nossa, que forma diferente, ou seja, basicamente, é o mesmo jeito de escrever, porém, utilizando Aron Function, e o que muda aqui? eu removo a função, né? E coloco aqui, a atribuição desta forma, e aí ele entende como uma função normal, aqui, um parâmetro, dois parâmetros da função e atribuição, um parâmetro, dois parâmetros da função e atribuição, e vem o bloco do código, e assim sucessivamente, um parâmetro só, com a atribuição do método, e vem o código, e assim sucessivamente, ok? Então, essa é uma forma de você escrever, também utilizando Promises, e utilizando Aron Function, ok? E agora, vem o principal aqui, porque sem o Promises, você não consegue utilizar o Async Await, porque para você utilizar o Await, você precisa ter uma promessa, para que você possa burlar ali o JavaScript, falando para que ele possa aguardar até a próxima ação, escrever no seu código de forma linear, ao invés de você escrever o seu código mais barrigado, né? E olha lá que interessante, abrindo aqui, o Async Await, o que você tem então? uma constante, está vendo? E nesse caso, a mesma função que eu preparei para Promises do exercício anterior, a mesma função, olha só, mesma função, única diferença é que aqui está com parênteses, e aqui está sem parênteses, ok? Beleza, e aí depois que eu preparei essa função, o que eu fiz? Eu criei uma outra função com o termo Async, ou seja, com esse termo, eu quero que ele espere qualquer coisa que eu vou fazer, ok? Beleza, então eu estou falando que esse método aqui é um método assíncrono, e aí se esse método é assíncrono, ele pode fazer uma programação linear de acordo com as promessas, tá bom? E aí aqui eu consigo falar, no conteúdo 1, eu vou esperar para que ele possa executar essa ação e retornar para mim o conteúdo, nota que aqui eu vou executar esse conteúdo e vou retornar a promessa, tá vendo? e aí aqui eu espero também ele executar e retornar, espero esse aqui executar e retornar, espero, e aí todos eles executam de forma linear, ou seja, isso aqui está muito mais parecendo ali quando você programa com C Sharp, com Java, com Ruby, com PHP, que você consegue chamar o ler arquivo um abaixo do outro e ele consegue funcionar sem ser de forma síncrona. Nesse caso, ele está de forma assíncrona, mas executando de uma forma linear parecendo que não é um assíncrono, ok? E aí, depois de ter preparado essa função, eu simplesmente retorno todos esses itens de forma sequencial, ou seja, os conteúdos que ele foi retornando, então eu leio o primeiro, tenho o primeiro arquivo, agora tenho o segundo arquivo, o terceiro, o quarto, depois que eu li todos eles, eu executo a função e no dem dele, ou seja, inicia a função para que ele execute isso daqui, depois que ele terminou de executar todas as funções, eu recebo então essa variável dados, e o que vem nessa variável dados, esse array aqui, das promessas executadas, e aí, quando eu rodo o meu código, olha que maravilha, vou rodar o meu código aqui, node, e aí eu tenho aqui o exec, async, e aí você tem então o resultado retornando todas as variáveis já calculadas sequencialmente, utilizando então o await, aguardando o async, de uma promessa que foi criada, ok? Beleza pessoal? Foi muito rápido aqui, né? Então eu vou voltar para que vocês possam entender. Legal, aqui ó, utilizando somente o callback sem promessa, ok? Nesse outro caso, utilizando promessa e utilizando uma função comum. Então se eu estou utilizando uma promessa, logo depois da promessa eu venho com um então, e aí desse então eu posso retornar esse conteúdo do meu callback, fazendo então que eu possa ter uma outra função e tendo então uma reação em cadeia de um chamando o outro, ok? Feito isso, eu consigo refatorar o meu código deixando ele então com o arrow function, ou seja, deixando ele com uma leitura um pouco diferente da convencional, ok? Beleza, fechou. E com tudo isso que vocês aprenderam, vocês também tem como criar aqui o async await, fazendo então com que você possa criar essa promessa, criar um método assíncrono e fazer com que esse método assíncrono espere a execução de item a item da sua classe, tá bom? Lembrando que o arrow function que eu acabei de mostrar para vocês não tem ligação total aqui com o async await, tá? Você pode ter uma função normal, tipo, por exemplo, uma function aqui, ó, e ele funcionar normal, né? Uma function ele funcionar normal. Então aqui, o arrow function não influencia na questão aqui do seu async await, tá bom? Então é assim que você consegue executar funções no JavaScript, funções assíncronas sem precisar, obviamente, ficar ali fazendo aquele código barrigado, utilizando então o promises e utilizando então o async await, ok? Pessoal, então essa é uma atualização de todas as aulas que eu já mostrei para vocês de JavaScript, vocês podem utilizar também esse padrão para que vocês possam colocar a sua aplicação de uma forma que fique talvez mais tranquila para que você possa então entregar um produto com mais qualidade para o seu cliente. Beleza, minha gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, então não esqueça de dar o seu like, não esqueça de comentar aqui embaixo alguma sugestão de uma próxima aula e eu vou ficar por aqui, até mais e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho